Ai que podre Todo mundo surfando com a Rafa Justus Pode ser o nome do vídeo Surfando com a Rafa Justus Ó o violão Ó, uma tralhadora Você matou um Matei Matou Merde Ó, sincronizado Mano, tem pouquíssima gente aqui Tem, tem Aê Eu matei Nossa Aê Essa fase ficou muito bosta no Super Nintendo Ficou demais Nossa, saxofone Nossa, não peguei Eu tô ajudando Viu Eu fui de muita ajuda agora Claro É Quanto bônus eu ganhei, caraca Ah, também? Você tá ali Spamando o golpe No final Mano Mano, a gente só tem dois créditos A gente vai morrer Tá ligado? Não vai dar pra zerar esse jogo Calma, com fé em Deus Tudo acontece Olha o aquário É aqui que a gente morreu da última vez Sim Então vamos tomar cuidado Essa travesti filha da mãe joga bomba Ó, o Rafa Justus dá uma cotovelada aqui Mano, melhor golpe do jogo inteiro Rafa Justus Eu vou chamar de Rafa Justus pra sempre agora Nunca mais eu bebo comando Nossa, ela dá uma voadora Da hora É, tipo Ela pula e cai de cotovelo Igual os caras WWE Tá ligado? Ó, cadê? Não consigo correr Eu não consigo correr pra esquerda Só corro pra direita E esse aqui é aquele chute do Zang F Também É verdade, pode crer Ó, ó o barulhinho que ela faz Ó, pera Meu Deus Ai, meu Deus do céu Isso porque você falou que ninguém escolhe ela Agora a gente escolheu e tá se divertindo muito mais Qual que é o especial? Que bosta, a pistola só tem três tiros Mano, que bosta especial, né? É igual o do show É, mas sai Sacana, não pula Sai do... É, é Tipo, ela só dá uma joelhada no ar É Qual é a história do personagem? Eu não sei nem a do Capitão Comando É, não Tipo, ninguém sabe Ninguém sabe Tipo, logicamente Tipo, tá ligado? É uma mômia Um ninja O Esker E um bebê O Esker e a Rafa Justus É Tipo, é o pior O pior time É a lacraia O ninja A Rafa Justus e o Esker Sim Só o ninja que não tem apelido, coitado Se blanca rosa, tá tirando Tá tirando com a minha cara Meu Deus, eu vou morrer Vai gastar todos os nossos créditos, cara Não, 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 não Tem que comprar mais ficha Não, 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 não atira Cadê meu especial? Não tá soltando por quê? Porque você não tem vida Ah, faz sentido O especial gasta vida Cadê o Blanca? Blanca gay Essa é uma Inception É uma piada dentro da piada Morre Nossa, peguei no ar, você viu? Da hora Rafa Justus manja dos Paraná Ai meu Deus do céu Agora é o Blanca de cabelo rosa Nossa, é o contrário, né? O outro era rosa com cabelo amarelo Da hora Ai droga Eu não acredito Cadê ele? Nossa, você não está em transporte Nossa, eu vou ficar assim pra sempre, ó Ele morre, ó Você está perdendo toda a sua vida Ah, que droga Fiz tudo isso, não me sacrifiquei pra nada Você perdeu toda a sua vida Legal A gente tem um crédito Um crédito pra passar por mais três fases A gente tem Fundação brilhe Deve ser um crédito pra passar por mais três fases